Acesse o nosso site www.opusdei.pt Acesse o nosso site www.opusdei.pt www.opusdei.pt Acesse o nosso site 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 www.opusdei.pt O que é? O que é? O que é o meu carro? Ah, uma lista Uma lista Tá contra duas ou squad? Que? Tá contra duas ou squad? Duas contra squad Fiquei emocionado Não, só pra saber Não, só pra saber Não, só pra saber Tente 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 Acho que... é. 5 balas pra poder matar o boss no scope. O quebrado onde você tava? Não sei se é bot não. Acho que é o quebrado que eu tava? Eu tô sem mira pra dar nele. Ah, é bot. Continua correndo em linha reta. Tem 4x aqui pra dropar, hein. O quebrado por quebrado por quebrado talento futuramente? E aí? Tchau, tchau. Deu mais. Tão extraito? Tão extraito? Tão extraito? Tão extraito? Tão extraito? Tão extraito? Tão extraitado para o seurealizador. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha aí Tudo bem? Sim Tem um lugar aí pra jogar? Tem na próxima mano 84 vivo ainda Bag 3 aqui em VSS Eu acho que eu vi passo perto de mim VSS Do NW mais ou menos Eu vou aceitar aquela 4 discos Melhor ficar perto aqui Dropei Dropei já aqui Beleza Não sei nem se foi Aliás não foi na gente A gente A gente tá atirando num bote Bora Bora pra cima Uai eu estou subindo Eles estão aqui embaixo cara Não é embaixo não? Sei lá, eu tô ouvindo isso aqui. É embaixo, cara. Ah, eu disse que eu tinha ouvido o passeio perto de mim. Cadê? Achou aí? Não. Mas deve estar aqui pra trás desse bagulho aqui, ó. O loot do bot aí. Estão aí dentro. Cuidado, hein, mano. Tem uma combi parada aqui, véi. Pô, como é que esses caras chegaram sem fazer barulho, véi? Tem a volta aqui, do lado de fora não tem ninguém. Nem dentro. Tô encostado aqui no moro, não escuto nenhum passo. O bot estava de Vector, não de UMP. O quê? O bot estava de Vector, não era UMP não. O cara que estava do lado foi de UMP. Sim, pô. E VSS. Essa combi aqui foi eu que deixei, pô. Acho que os caras desceram. Ou foram atravessar a rua, mas a gente ia ver, cara. Vamos fazer agora, como se fosse você. Pô, me sinto mais posto sem silenciador, mano. Eu achei só o compensador. Falta todo o resto, também a arma. Eu... Falta uma arma ainda, eu tô de AKM. AKM é arma, porra. É, de perto. Atravessar a rua. Vamos lá no Esquebradinho do outro lado da rua. Aquele ali a gente tá lutando. O quê? Ah, tá. Você tá... Nossa. Tá indo pra onde, cara? Eu tô do outro lado. Eu vi um aliás, se tinha um jeito por cá, viado. Caralho. Teria outra bag 3 aqui. Cadê? Não, teria, né? Tô só o capo do leite. Acho que eu vi, hein, baiano. Calma aí, vem na negativa. Eu acho que tá naquele quebradinho 105. Ou em cima dele. Atrás. Não, acho que era só uma parada nas costas mesmo. Não, não era nada não, não era nada não. Era uma planta atrás dele que se mexeu. Vixi, o quebradinho tá fora da safe. Nem vou lá. Não, não era nada não. Tá, tá. Não. Não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Finaliza não, não, não. Acho que tinha um colhete razoável ali. Não, depois de você dar o spread AKM. Ah, tem o Mascarelli, porra. Fechou a squad. Vem aqui, troi. Interessa? Falip. Falou. Falou? Falou aí, Ferip. Falou, também vim? Sim. Vem, baiano, se ele tá ouvindo a gente. Tô ouvindo. Vou dropar a munição 762, vai querer? Vamos pegar um veículo um pouco mais seguro. Vamos pegar um veículo um pouco mais seguro. O que? Não, não é como no outro, né? O que? O que? O moto aqui não faz tanto, mas não mata nem se suja. Não, não é como no outro, né? Aqui embaixo é só granada, que eu não peguei. Aqui em cima, M4. Já tenho. Tem um bala. Então mais ou menos só de bala. Calma ai. Tá. Ok. Que isso? Caralho, madeira é... Pedra. Não, troca que você é na frente. Eu vi. E aí, cara, em cima do reto. Vi. Vai, dá de cá que eu completo. Claro. Droga. Passando na frente dele, bala velho. Nos espotamos a toa. Nada. Olha lá, dando a cara. E aí, bora jogar. Calma ai. Aqui, aqui ó. Alô? Oi. É bot não. Eu vou falar lá com ela. Vou falar com ela. Quem? Falar com ela. Falar com quem, meu filho? Tá no telefone, velho. Ah, tá. O outro aí, eu acertei uma bala nele. Aquele lá tava de capa 3, mano. Opa. Estão dando também de algum lugar. Estão me vendo pelo bug da renderização. Oh, baiano, porra, velho. Na hora que eu achei ele. Vem pra cá, vem pra cá. Tá ligado... Depois desses redondos, tá ligado, lá na fábrica. Vamos lá no filme, logo. A gente tá jogando, seu viado. Calma aí. Tô até comando uma pizza aqui. Calma aí. A gente vai pra outra. Não prometo. Alô? Alô? Oi. Ué. De nada parou de sair só. É. Aqui, dois aqui embaixo, baiano. Calma aí. Correndo. Do reboot. Quero mudar minha bandeira. Muda, porra. Vamos lá pegar o loot e ficar de olho naquele maluco. Vamos lá pegar o loot e ficar de olho naquele maluco. Uma 4x só é uma merda, velho. É. Depender de uma mira só é uma merda. Depender de uma mira só é uma merda. Ele ia falar pra não dar na cabeça não, que eu tô sem capa. Pô, ele ia subir, mano. Eu matei um na frente do quebradinho que tava de capa 3, eu acho. Pô, só nesse ator aqui. Peguei pra tu. Já é. Aqui tem um capa 2 full. No caso de não ter o capa 3 lá. Perde. Aqui o loot do porno. Costas, costas, descendo morro. Porra, banhando. Ai, caí. Ficai, ficaai, ficaai, ficaai. Eu acho que ele acha que tem só tu aqui. Mas ele tomou muita bala, velho. Eu caí, mas quase derrubou ele. Ele tá vendo rushar pela negativa. A gente tá safe ali não. Tá ali ainda. Tomou gás. Deixa correr. Otário. É, eu vou no loot do amigo dele aqui no gás mesmo. É, eu vou no loot do amigo dele aqui no gás mesmo. É, eu vou no loot do amigo dele aqui no gás mesmo. Se tivesse um veículo aqui eu ia até no dele. Eca, nada. Ele tinha capa 3. E ele eu sei que eu não dei headshot. Deixa eu pegar o capão que eu vi aqui dentro e vamo embora. Tu não pegou no loot não, viado? Peguei o capa 2, mas aí eu morri. Ah, ele arrancou teu capa? Pô, que bom. Ele deu de cá. Bora aí pra me colocar uma pessoa aqui pra jogar com nós. Calma, tem 20 só. Toma aqui só silenciado logo depois. Tem um moleque aí esperando pra jogar também, Felipe. Ixi, eu já tô com a Alice aqui. Liguei pra ela e tudo pra ela entrar. Ela tava me abusando ontem, eu não virei com ela. Ok. Tem 5-5-6 aí? Preciso de 5-5-6 velho. Dá pra trocar uns 30 velho. Tá bom. Tá me ouvindo? Caralho. Bora. A parada é... Tem que ter sempre mais de 100 mesmo. É, tu quase estourou o nosso. Justo que ela é quase estourou o seu. Boa Alice. Tô só esperando de me interminar aqui, mano. Tô contigo ali. E os 8? Tem só 10 vivos. Tô só esperando de me interminar aqui, só tem 10 vivos. Sobe no carro. Vai. 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 Uau. Dois malucos no topo da montanha. Porra, meu boneco saiu zoado do... Ah, meu deus. Boa. Boa. Já vi. Tá de carro. Putz, velho. Mata ele, mata ele, mata ele! Porra, piada. Porra, foi quando eu tava trocando de mira, mano. Ah, velho. Tomei. Tranquilo, tranquilo. Porra, tava trocando da M16 pra M4. Me avisei, tá no morro. Não sei, porra, mas eu ia queria rushar nele mesmo. Cadê? Fica online aí, Felip. Olha, Felip, só tem ele aí na K1. É, vamo lá pro nosso Discord. Tô aqui, porra. Mas vamo pra lá que aí não entra ninguém aqui pedindo pra jogar. Cadê? Pub Mobile... Cadê o Pub Mobile? Caralho. Achei. Pronto. Qual a lição é de jogo, viado? Vou ligar pra ela. Vai, faz um grito desse, eu quito. Aí. Eu tenho que explodir um carro, mané. Como é que, peraí. Como é que eu... Ah, saiu. Convida aí, ô, Rafael. Fica online aí que eu te conv... Ah, tu tá... Tá... Desfaz aí a equipe. Como é que eu faço isso? Cadê? Leviken. Quando é que é Leviken aqui nessa porra? Ah, portinha de sair... Portinha de sair que tem aí perto do teu nome, cara. Bora, mano. Como é que é o... Do lado do teu nome... Tem uma portinha. Não tem, não. É que... Caralho, tu... Tu é o... Tu é o líder? Ele é o líder. É. Tu é o líder do lado do nome tem uma portinha. Aí, ó. Ah, tá. Manda aí. Alice já convidei. Felipe, hold on. Aí. Vou montar aqui no Discord pra gente falar pelo jogo. Pronto. Alô! Puta que o pariu. Que porra. Não faz mais isso não, cara. Por que tu fez isso, Felipe? Por que ele é doente? Tava vendo se alguém tava me ouvindo. Sim. O teu áudio é o mais alto que tem aqui, véi. Não tem nada a ver. É sério. Até o mais alto. Tem nada a ver. Tava bem. Tem nada a ver. Tava bem. Por que esse não, bicho. eu quero saber quando você testar o fone novo e descobrir que esse meu da hiperex é melhor você já testou e viu que é melhor não tem que ver sua cara primeiro eu tenho que testar o lado da rede para ver se é melhor ou não isso que eu tô falando claro que o da reis é melhor quando foi descobrir que o hiperex é melhor quanto foi um grande merda vai ser mais caro mano se não fosse melhor não era mais caro entende isso nada reis é velho ainda reis que você sempre vai ter que pagar mais caro é tipo o iphone é que é uma merda e é caro exatamente e todo mundo quer ele vai saber quando chegar menos eu e você tem um fone teclado mouse monitor gabinete tudo verde não fala aí para me seguir que eu acho que ela tá brincando com uma criança e como é que é um e falou comigo foi é o qual esse dia dos namorados é no mesmo dia das crianças né ai não o dia das crianças em outubro sacanagem porra mano eu consigo eu não consigo gravar nenhum dia da independência e não cometa uma dessa velho não não eu não consigo gravar nenhum dia do aniversário eu não consigo gravar nenhum dia da independência isso aí eu nunca gravei caralho bicho é e essa semana a outra bicho o dia dos namorados bicho o dia da independência é sete o dia da independência é sete o dia da independência é sete de setembro Felipe esse dia não existe mais para mim não infelizmente para mim existe eu já tô preocupado a queima do noivar ainda se ferrou tem nem desculpa o marido disse que esse dia não existe para mim mais não né já tinha noivado é danada e que história é essa hein casou né agora que tu lutei tudo ai não infelizmente não é que a pessoa noiva que a pessoa casa que essa data eu não lutei tudo ai não pode dar em geral ai né é claro fábrica eu to bugado na caixa desbuguei desbuguei e ai ai jogar uma granada no teu pé do mal viu cuidado que ele é desses viu atropelar os amigos e tudo mais só quando os amigos merecem serem atropelados é é dando chelsea amigo no gás e tal ah ai volta para buscar né ah tá ah é não vi que voltou ué não voltei não ah morrei carai quase que eu morro agora não 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 mesmo mas não não eu em Ficolete, número 2 Ficolete 2, Ficolete 2 Não tem mais de porra nenhum, tá além de colete Você tá achando ruim? Não! Porque eu já peguei um faz é tempo Eu quero uma arma, eu tô só com duas pistolas, véi M16 aqui onde eu tô Só vim na favelinha, favelinha é muita arma Favela Só favelinha aqui que eu posso Tem um capa 3 Lá no Rio de Janeiro Igualzinho Um capa 3 E colete 2 e mochila 1 Gosto, véi Tá gordo, tá gordo Meu Deus Ah, eu vou ver que ela consegue É É Dá 2, né Pra poder quando ele pegou Foi pra trás com o momento Foi pra trás com o momento Tem kit de vida Kit de vida assistente Tem um full aqui Tem um Por que que ele tinha Por que que ele tinha rapa que você meou? Eu não me... Não, ele não tinha colete de capa não Ele tinha isso aqui ó Eu também Eu vi na arma dele mano Eu vi na arma dele mano Mubi 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 Eu não me levava Eu não me levava pro pai Mas tá Tem um aqui que não é bot não Tem um aqui que não é bot não Caralho 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 Peguei Peguei o capa 3 dele Mano Ele ficou estrifando na... Na quina quina velho Mamãe Só que... Só que... Só que... Não Mas eu tenho extensão Aí ó... Ô Felipe... Tira o perto de tu aí hein cara Eu não vi pro tu tentando achar aqui Chá? 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 Vai no feroe Vai no feroe Vai sozinho Vai sozinho Vai sozinho Vai de novo Ó Aline Você ta na Disney Aline Triste Eu? É? Bora lá pro Felip Eu tô ativando muito Você tá muito longe Eu tô muito longe de vocês Eu tô muito longe de vocês Muito? Mataram o Felip já Peraí Por que a gente não gosta desse não? Tá voando E ali que foi Felip Acho que... Ali eu já falo com vocês Não vi não, não tem onde veio não É porque eu tô só com duas deuses Eu tava atras de Arrumando aqui atras de arma A gente te arrumava arma aqui O bote que eu matei aqui tinha Aí na frente O baiano Eu tô perto de vocês Aqui ele tá de vermelho Vem com cuidado Vem com cuidado Por aí Por aí Qual andar o baiano? Eu vi no terra aqui do prédio vermelho Não andar de baixo O único andar que dá pra entrar nele Não andar de baixo Não andar de baixo O único andar que dá pra entrar nele Eu vi Puxa sozinho Ai sai sai Puxa Vocês pareceram até jogador de video game agora Oi Vocês pareceram até jogador de video game agora No controle Com um de costas pro outro Não consigo ouvir nada Tem AKM aqui, Aline Alice, velho Alice, é, foi mal, desculpa Eu quero fixe de vida Aqui tem outro loot Aqui, ó Você quer vida? Aqui, ó Eu tinha derrubado um cara aí E se não tem loot, então ele levantou o carro O cara já pegou teu loot Com certeza Pegou, porra, ele tava lootando Então, aí o Rafael tá no meu loot E o outro no meu loot E o cara que eu tô matando Caralho Caralho, porra Meu Deus Já limparam teu loot todo, Felip Conseguiu as armas aí? Consegui Aqui nas minhas costas Era bot Mas em cima da montanha não é bot não Tem que tomar o tiro da montanha não? Eu não Eu matei um cara Um bot aqui na montanha Eu tomei um tiro Tem um capacete 3 Meia vida aqui Perto de mim Caralho Caralho, bot Caralho Porra, em cima do terraço ali Não foi bot não, foi? Não, claro que não Já era Caralho Vamos lá Caralho Eu tomei um cara Eu tomei um cara Eu tomei um cara Caralho O cara que eu derrubo ele Caralho 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 Caralho